Olá, meu nome é Thiago e esse é Inglês Everywhere, o podcast que te ajuda a melhorar seu inglês. Eu quero convidar você a me juntar toda semana para levar você para o próximo nível, ouvindo todos os tipos de conteúdo, histórias, entrevistas, conversas e muito mais. Bem-vindo ao Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio sobre falsos cognatos. Essa já é a terceira parte com mais cinco palavras que parecem ter um sentido em português, mas, na verdade, tem um sentido totalmente diferente em inglês. Se você está chegando, então, no podcast através deste episódio, eu convido você a ouvir os episódios anteriores e, assim, você amplia ainda mais o seu repertório linguístico. Não deixe também de seguir o podcast na plataforma que você está me escutando, porque, assim, você vai ser sempre informado quando houver liberação de novos episódios, sempre às segundas e às quintas-feiras. O podcast também tem o perfil disponível no Instagram e no Twitter, Inglês Everywhere. Inglês Everywhere, não deixe de acompanhar também por lá. Mas, então, without further ado, let's get right into it. A primeira palavra que eu selecionei é cafeteria. Cafeteria acaba soando como cafeteria. Ou seja, um lugar em que você vai para poder tomar um café, comer uma torta ou coisas do gênero. No entanto, cafeteria significa refeitório. Ou seja, é aquele tipo de restaurante que as pessoas se servem e normalmente em lugares fechados. Numa empresa, numa escola ou até mesmo no hospital. É comum também que em cafeteria tenha micro-ondas para que as pessoas possam aquecer as suas comidas. É possível também ter aqueles vending machines, que são aquelas máquinas em que você coloca moeda para poder comprar os produtos. E, então, cafeteria é um falso cognato. Significa refeitório. Por exemplo, Whether you work in the cafeteria or manage your school's meal program, the Institute offers all kinds of training and technical assistance on topics including financial management, menu planning, the healthier U.S. school challenge, plate waste and other important issues that you all confront every day. If you go downstairs, you'll notice in the main cafeteria area, there is a piano. Bom, a palavra cafeteria, então, em inglês, é o equivalente a coffee shop. Coffee shop. Notem aqui a pronúncia da palavra coffee. Café. Se eu pronunciar cough com som mais curto no final do i, eu tenho uma outra palavra, que é o verbo tossir ou tosse. Então, muito cuidado aqui na pronúncia da palavra coffee. Coffee. Para que ela não seja confundida com a palavra tossir ou tosse, que é cough. Então, cafeteria, coffee shop. Ou então, também tem a possibilidade de café. Café. Que escreve exatamente como em português e tem a origem do francês. Por exemplo, I'm dating two girls and ran into both of them in the coffee shop. I'm dating two girls and ran into both of them in the coffee shop. You can go work from the park or a coffee shop. Just anything that'll give you a change of scenery and a chance to be around other humans. And I didn't think much about it. But throughout my vacation, towards the end of it, I happened to have a chance meeting with a few women in a cafe that were doing volunteer work in Argentina. A segunda palavra é deception. Deception soa como decepção. Mas observem. Deception tem origem no verbo deceive. Deceive, que significa enganar alguém. Como consequência, deception, já que é um substantivo, significa enganação. Então, o verbo deceive, enganar, deception, enganação, trapaça ou farsa. He was accused of obtaining property by deception. He was accused of obtaining property by deception. Yeah, I mean, the themes of deception and identity and false identity are definitely strong in this piece of writing that Andrew did. But if I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And we're going to have a special prosecutor. Bom, e a palavra decepção, em inglês, pode ser disappointment, disillusion. Por exemplo, There is growing disillusion with the political system. There is growing disillusion with the political system. The internal baggage that you carry through every day. The disappointment, the shame, the fear. What would that look like? So, when we think about family, sometimes you will have people in Christian circles who will complain about the dissolution of the family and will say something like We just need to get back to where we were before the family started falling apart in our society. A minha terceira seleção é a palavra fabric. Fabric, que soa como fábrica. Mas fabric significa tecido. Tecido que a gente usa para fazer roupa. Então, por exemplo, Então, o cotton fabric, tecido de algodão. One Sunday, I discovered Delancey Street and all those little shops with clothes and fabric. I wanted to be a dress designer and there was all this wonderful fabric. The species, when you cut the bark, you'll find a very dark red resin that was very good to paint and dye fabric to make clothes. A palavra fábrica em inglês é factory. Factory. Por exemplo, The factory closed down 10 years ago. The factory closed down 10 years ago. Around the world, this year, 65 bilhões de animais will be killed in factory farms. How many animals' lives is one human's life worth? I don't think so, because, you know what, there's someone that drove that truck to my house and there's someone that worked in that factory to make the product and there's someone that created the software that has the invoice that gets in my package and... O meu quarto falso cognato, então, é a palavra tax. Tax. Que é muito comum haver uma confusão e traduzir imediatamente como taxa. Mas tax não equivale à taxa. Tax é o imposto, o tributo, cobrado pelo governo. Por exemplo, No one enjoys paying tax. No one enjoys paying tax. Ninguém gosta de pagar imposto e não taxa. They also happen to be particularly adept at working the international tax system so as to lower their tax bill very, very significantly. Then they should also notice that the amount of tax that they have to pay to their local school district is probably about a third of what it was just a few years ago. A palavra taxa existem algumas possibilidades. Se eu quero falar, por exemplo, em taxa de câmbio, taxa de inflação, nesse caso, eu uso a palavra rate. Rate. Por exemplo, E por fim, a minha última seleção para este episódio é a palavra genial. Genial que soa como genial. No entanto, a palavra genial significa cordial, amigável. Por exemplo, Bob was always genial and welcoming. Bob was always genial and welcoming. So it was fantastic and when I met him he was very genial. He was generous. genial and firm and resolute. A palavra genial em inglês pode ser brilliant. Brilliant. Então, por exemplo, what a brilliant idea. What a brilliant idea. it worked. It worked. It worked because it brought brilliant scientists into the field who discovered basic things about the HIV virus that allowed them and the translational researchers and the clinicians to come up with new drugs and the pharmaceutical companies to come up with new drugs. You can be the most brilliant student but if you've got the wrong mentality you're not going to succeed. You need a certain impatience with the rules and a respect for the rules. Então, pessoal, é isso. Se vocês ainda não ouviram os outros episódios sobre falsicognatos recomendo que vocês voltem aí para ouvir e não deixe de seguir nas mídias sociais no Instagram e no Twitter. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais! Thanks for listening! You can send me suggestions on Twitter, Instagram or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On inglêsEverywherePodcast.wordpress.com you can have some further information about our show episodes including transcripts. See ya! Tchau!